Galera, esse aqui é o gabinete ROG Hyperion da ASUS, um modelo topo de linha da empresa atualmente e um gabinete sensacional, como vocês já podem ver aí um formato bem grande então ele traz suporte ao que existe de mais poderoso, por assim dizer, em componentes como placas-mãe em formato EATX, aquelas maiores, comum aí principalmente em plataformas mais top como o Ted Ripper, por exemplo, e é um gabinete que pesa mais de 20kg, tem a sua construção toda em alumínio e também com bastante vidro temperado, e hoje nesse vídeo eu vou mostrar como que ele é e quais são os seus principais diferenciais Eu vou rapidamente fazer um unboxing e depois eu começo a destacar quais são os principais diferenciais desse gabinete Sozinho, cadê? Cadê o Diego? Cadê o Cassiano? Que ia me ajudar nessas ordens Vamos ver se tá vivo, vamos ver se tá vivo isso aqui Já podemos ver um dos destaques do gabinete Ele tem um vidro bastante resistente Caiu de uma altura boa aqui e não aconteceu nada, tudo tranquilo É o seguinte pessoal, aqui tem essas conexões e a lateral e ele é encaixado Então, naturalmente, como estava de cabeça para baixo, ele caiu Aqui, a partir do momento que eu coloco, deixa eu prender rapidamente aqui para vocês Para vocês verem como que é Olha só É muito fácil de abrir Tem esse design magnético, ele até dá uma coladinha aqui E aí para tirar é só pegar, puxar a tampa e pronto Bem fácil e foi o que aconteceu, mas dei sorte porque não quebrou e também fiz um teste sem querer Mostrando aí a durabilidade do gabinete Como eu falei, é um modelo que suporta placas-mãe Extender ATX Então são aquelas placas que avançam um pouquinho aqui E isso é bem importante porque esse perfil de gabinete Que é um gabinete aí que vai variar aqui no Brasil entre 3 e 4 mil reais Vai ser uma opção para pessoas que querem montar uma máquina de altíssimo desempenho Então, natural que acaba escolhendo em algum momento Talvez uma placas-mãe de formato maior e ele precisa suportar Uma coisa muito legal é isso aqui Reparem que ele tem aqui uma espécie de uma case de ferramentas Olha só Você consegue colocar aqui dentro alguns parafusos Isso aqui é encaixadinho assim Eu consigo deixar os parafusos aqui Só fechar Quando precisar de novo, pega de forma fácil Aqui nós temos já uma chave que acompanha junto Uma chave fixa É possível também deixar algumas outras ferramentas Eu consigo fechar E pô, manter um... Esse tipo de ferramenta sempre na mão Às vezes a gente pede, deixa em alguma gaveta e por aí vai Então acaba... Perdendo, né? E aqui fica bem organizadinho Também dá para ver que ele suporta fontes de... Bem grande Já traz um fã aqui na parte de trás E mais três fãs aqui na parte da frente Vamos falar um pouco disso, de fãs Olha só Ele é um gabinete que suporta radiadores de 420 milímetros Tanto na parte superior como aqui na parte frontal Os radiadores de 420 milímetros Tem como conceito trazer junto com eles Fãs de 140 milímetros Que são aqueles fãs um pouquinho maiores dos tradicionais De 120 milímetros Então, novamente, um conceito Buscando oferecer o que existe de melhor Em dissipação de calor Já que quem vai montar uma máquina desse nível Vai escolher tudo do melhor Abre, só puxar Puxa para cima E deu Desencaixa a lateral Isso aqui é o suporte para botar a VJAR que eu já mostro Olha só, Carasus Deixou aqui acabamento top de linha Isso aqui é uma base para esconder toda a parte de cabeamento aqui pela parte de trás Então, com a ferramenta Deixa eu até tirar aqui Se eu tirar rapidamente aqui Olha só Novamente uma portinha aqui Eu consigo deixar aqui atrás Todo o cabeamento escondido Como que está isso aqui? Olha só Então, é detalhe Isso está presente Não está presente em todos os gabinetes Mas mostra um cuidado nesse aspecto Aqui a gente tem mais um espaço Que ele pode ser removido E aí você tem acesso à parte interna do gabinete Bem legal Aqui embaixo nós temos um controlador de fãs E também de conexões RGB Isso é muito importante Porque às vezes você Principalmente em um gabinete grande Que você coloca vários fãs Você não consegue conectar todos na sua placa-mãe Para ter um controle gerenciável E sincronizado de todos os LEDs RGB Assim também como da velocidade dos fãs Quando você tem um controlador que suporta vários fãs Você consegue gerenciar eles de forma conjunta Então definir velocidade Também escolher a cor dos LEDs RGB O que é uma coisa bem legal E está presente em alguns modelos Deixa eu ver Essa parte superior aqui Isso eu curto bastante Tudo encaixa Não precisa de ferramentas Isso é muito legal Olha só o tamanho dessa parte Eu vou virar um pouquinho aqui para vocês Verem o tamanho da parte superior Olha só Aqui em cima É bem grande como eu coloquei Suporta radiador aí De 420 milímetros Então o que tem de mais Eficiente hoje em dia Nesse tipo De solução Deixa eu para mostrar o tamanho Desse espaço interno Pegar uma 4090 Olha só galera Aqui uma placa O que existe de maior hoje em dia Então olha só como ela entra Com folga Nós temos um baita de um espaço Aqui dentro Que fica disponível ainda Para eventualmente ter um fã E uma outra curiosidade É que esse espaço aqui Isso aqui é um tipo um painel De LEDs RGB Então depois quando a gente mostrar Com ele todo ligado Todos esses LEDs aqui Poderão ser gerenciáveis Através do software da ASUS O que certamente vai dar Um visual bem legal Aqui embaixo também A gente tem a fonte Dá para ver também Que a ASUS deixou Uma espécie De uma parte aqui Que é possível visualizar Informações da fonte Como a capacidade da fonte E até mesmo porque a ASUS Tem fontes com display LCD Então através dessa abertura aí Vai ser possível visualizar as informações Outras coisas interessantes Deixa eu ver aqui Olha só Esse painel superior aqui Tudo o que existe de mais atual em tecnologias Principalmente eu chamo para o destaque aqui Das conexões USB tipo C Que elas já são no padrão USB 3.2 Gen 2x2 Que é aquela conexão de 20 GB por segundo Isso é muito legal Porque se está na mão aqui Tanto para a questão de carregamento Como para a questão de transferência de dados Não tem nenhuma limitação É o que a gente tem aí de mais atual Também tem um botão aqui Que é possível controlar os LEDs do gabinete Isso é muito legal Essa parte frontal aqui Também tem LED A gente vai mostrar daqui a pouco Aqui na parte de baixo Também um gabinete espetacular Mesmo quando ele está desmontado Quando estiver montado Vai ficar ainda mais bonito Até porque a gente não vai colocar Qualquer hardware aqui dentro Esse gabinete também vai fazer parte De um outro vídeo Só baseado em ASUS Vai ser uma máquina totalmente ASUS ROG E junto com ela Uma placa-mãe Z-790 Dark Hero Que é o novo modelo da ASUS Para soquete LGA1700 Um core em nove Treze e novecentos K Uma Strix RTX 4080 Um cooler top também da ASUS Com radiador aí de trezentos e sessenta milímetros Tudo que existe de melhor em memória e ssd Enfim, vocês podem conferir esse gabinete Em um outro vídeo Que aí a gente dá destaque Para outros componentes da linha ASUS ROG também Mas agora vamos montar e mostrar Como que ele é ligado Já que o gabinete fica assim desmontadinho Não é, mesmo sendo ele um modelo muito legal Não é a melhor forma de visualizar Computador montado com uma série de outros componentes da linha ROG O Diego me deu uma mão aqui Já que a gente vai ter um conteúdo mostrando esse PC inteiro E destacando aí um pouco dos componentes que a gente utilizou E também no processo de montagem Mas o gabinete é espetacular Não é por menos É o modelo top da ASUS atualmente Então traz tudo o que a empresa tem de melhor em tecnologias Em conexões, em projetos principalmente Do ponto de vista de encaixar as peças Facilitar o processo de montagem E é muito bonito Tem esse conceito Facilitando o processo de montagem Você consegue montar tudo E encaixar a tampa lateral De forma extremamente simples Foi esse o meu erro, que eu não tive a atenção na hora de remover ele É tão fácil de encaixar E é fácil de desencaixar também Então tudo muito prático Alguns outros detalhes que vale a pena mencionar Essa parte como eu coloquei aqui é muito legal Você consegue ter um espaço para armazenar a própria chave Philips Essa chave Philips funciona muito bem É um modelo bem legal Aqui na frente Tem um espaço aqui que é possível colocar parafusos Que você precisa para a manutenção do seu computador Muito legal também Depois esconde facilmente Ele traz um acessório que você consegue colocar a placa de vídeo em pé Então aqui ela está na disposição tradicional Conectada na placa mãe Mas é possível botar ela em pé Porém é necessário comprar o Ryzer Cable Que é aquele cabo que faz a conexão da parte de baixo para cima Aqui também a gente tem um outro casezinho para parafusos Todo personalizado aí da linha ROG Bem legal E por fim, esse acessório é muito bom Já tem um menor aqui embaixo Que é praticamente esse tamanho aqui Ele está aqui embaixo na placa de vídeo E ele serve para ela não descer Pode ver, olha só pessoal Eu estou empurrando mesmo aqui Ela não desce Por quê? Porque tem um acessório como esse Aqui na parte do fundo Que evita que a placa mãe Essa, principalmente essa parte aqui mais de trás Abaixe Isso acontece Acaba estragando a placa mãe A placa de vídeo Porque ela é em velha Então acessórios como esse Visam evitar que isso aconteça É muito legal E tem dois tamanhos Se esse aqui incomodar e pegar no meio de um dos fãs É só utilizar o outro Como no nosso caso E está tudo resolvido Um gabinete espetacular Um modelo para quem busca e procura o que tem de melhor Em gabinetes gamer E aqui montado com um belo setup Uma placa mãe ASUS ROG Z790 Dark Hero É o modelo mais recente da ASUS Compatível com os processadores Core de 13ª, 14ª e também 12ª geração Aqui a gente usou um Core em 914, 900K Tem uma placa de vídeo ROG Strix RTX 4080 Que é espetacular Linda e gigante Também está com uma fonte da linha ROG de 1000W E um outro liquid cooler Sensacional Ele foi preso aqui na parte de cima Que nesse caso Todo com fãs da Nocta Uma tradicional empresa De arrefecimento E soluções de arrefecimento para computador Então setup maravilhoso Ah detalhe Estão vendo esses LEDs aqui Do gabinete aqui Aqui na parte frontal Basta pressionar um botão E ele vai trocando Eu consigo personalizar de forma fácil Através de um botão a cor que eu desejo E também ele tem alguns outros modos Que eu vou segurando aqui E ele já vai alternando Então tudo muito legal Também é possível conectar Na placa mãe E aí ter um gerenciamento Mais completo Na parte da frente Ou como eu já coloquei Todas as principais conexões USB E tudo que é necessário De última geração Então Adorei Um baita Gabinete Porque ele é muito legal Para um projeto De um futuro PC dos sonhos Quem sabe É isso aí galera Espero que tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Assine o canal E fique ligado Para mais conteúdos De hardware Aqui no Adrenalina Abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri